E aí, vai terminar essa Hornet não? É hoje? É, bora trabalhar! Nossa, eu tava aqui cortando a unha aqui com alicate. Então qual que é o plano hoje? O plano é tirar a balança da moto antiga e colocar na nova. Tá, então é isso. Pra quem não assistiu o vídeo do domingo passado, a gente já colocou o garfo, já passou o radiador também pra moto nova e agora a gente vai fazer então essa parte da balança. Ah, é, vamos ter trabalho. Mas é isso que a gente queria. Eu tô ansioso agora pra ver essa moto pronta, não vejo a hora dela tá pronta. Vai ficar bonita, vai ficar aterrorizando o Orlando. E é isso aí, rapaziada. Deixa um like aí nesse vídeo, já se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também. E lembrando, quanto mais comentário, mais like tiver no vídeo, mais o YouTube recomenda nosso vídeo pra galera e mais o nosso canal cresce. Então fortalece a gente desse jeito aí. Quem viu no vídeo anterior, a gente parou nessa parte aqui, ó. Garfo colocado, radiador colocado e agora a parte balança, né? É, pessoal, do outro vídeo pra esse, eu só coloquei essa parte de cima aqui. A mesinha. A mesinha. Eu já fui adiantando, já colocando os cabos aqui e já regulando no carburador. Boa. Então já pra dar uma adiantada, coisinha. Aham, coisa simples. Simples, né? E aqui tá a Hornet antiga. Vê se é pesado, será que você aguenta levantar? O quê? Inteira? Aham. Não, assim, ó. Só a frente, assim, pra... Ah, só a frente vai. Ah, o menino tá forte. É isso. Hoje a missão vai ser tirar a balança. Não tem praticamente mais nada no quadro. Tirou a balança, esse quadro aqui... O que a gente vai fazer com esse quadro? Pendurar aqui na garagem, tipo de homenagem à Hornet? Não, vou guardar. Vai que aparece um motor aí, moscando. É, verdade. Tem essa também. A gente pode montar uma outra Hornet, né? Ou montar uma Hornet pra empinar, né? É, pode ser. É, colocar pro grau. Será? Testar, experimentar. Será? Prender. Deixa aí no comentário o que vocês acham. Vocês querem que a gente faça uma Hornet pro grau? Não é garantido. A gente só veio com essa ideia agora. Mas dependendo do que vocês falarem aí, né? Vai saber. Vai saber, né? Vai saber, né? Se aparecer um motor por aí, ó. Se aparecer um motor jogado ali na rua, a gente pega e põe nela, né? Vai saber. Por que não? Mas é isso, então. Vamos começar aqui. Porque vai ter... Parece que não, mas vai ter bastante trabalho. Tem que soltar ela toda. Pôr na moto nova. A gente tem que trocar a roda traseira também, porque ela tá quebrada. A roda reserva que o Gustavo comprou já tá ali, ó. Que essa roda aqui, ó, com disco, com pneu, zeradinha. Você pagou quanto? 60 dólares. 60 dólares, mano. Você é louco. Que ainda continuam as peças que a gente tirou. Algumas, né? Porque algumas outras a gente já foi colocando. Falta o tanque que tá lá dentro da minha caminhonete. E... O que você tinha falado do tanque? De repente fazer um teste, né? É porque tem que testar, né? Não adianta pintar, fazer tudo, montar ela prontinha e o motor não ligar, né? Não, ligar vai. De algum jeito vai ligar. E é isso. A gente tem que pulir também aqui o escape, que tá bem sujo. Mas é isso, rapaziada. A gente tá na missão. Rornetão, daqui a pouco, daqui a uns dias, daqui a uns vídeos vai ficar pronto. E bora, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. E é o da suspensão. São dois, então, pra arrancar? São dois parafusos. É um só que segura a balança. Lógico que esses daqui que tão prendendo essa pecinha aqui. Aham. E a gente tira o da suspensão. Ah, suave, então. É, tirou a suspensão porque não precisa me mexer muito. Deixa o quadro no chão, puxa a balança e põe na outra. É essa a meta. Só isso. Só isso, né? O cara ainda tem coragem de falar só isso, só isso. Mas é isso. Então vamos fazer só isso, quanto antes, pra terminar logo? Então vamos. Fechou, então. Bom, já pegamos aqui, ó, os cavaletezinhos, que a gente vai por ali embaixo, pra poder deixar ela um pouquinho mais alta, pra poder a gente colocar balanço. E aí... Oi. Chegou uma coisa aqui pra mim. O quê? Eu vou ali rapidinho buscar e já volto ali. Ah, não vai falar, então. Não. Mano, odeio, odeio esses negócios que ele faz. É toda vez, é um negocinho novo. Ô, chegou não sei o quê. Ô, fala aí o quê. Não, não, calma aí que eu vou te mostrar. Toda vez ele chega aqui na garagem, ele vem com uma surpresinha nova. E, mano, o que que será? Tô curioso agora. E eu não consigo nem levantar o quadro aqui sozinho, porque é pesado pra caramba. Esperar ele voltar aqui. Aí, ó, aproveitar que ele foi lá. Ah, ele já prendeu também aqui a mangueirinha do radiador. As partezinhas aqui ele já tinha a mudar. Ah, moleque! Me conta, quero... O que é isso? É peça pra moto? Não é peça pra moto. É sobre a moto, mas não é peça da moto. Mentira. Isso aqui foi um comentário que deixaram lá no canal. Ah? Eu li o comentário e falei, a ideia é muito boa. Eu vou fazer. Vem cá. Tô curioso, mano. Mentira! Olha isso. Mentira, mano! Eu fiz o primeiro quadro na primeira moto. Que da hora, mano. Que da hora. Abre aí, tira o plástico pra galera ver melhor. Nossa, que style. É, esse aqui vai ficar pra sempre. Olha isso. Que da hora, mano. A primeira moto reconstruída dentro da garagem. Nossa, aí, rapaziada. Se liga. Quando pegou a 929, toda detonada, com bandeirinha, com não sei o quê. E aí, como a gente deixou. Olha isso, mano. Essa moto ficou linda demais, mano. Demais. Cê é louco. Ô, eu vou falar que o ronco dessa moto me surpreendeu muito, mano. Muito. De verdade. É quando ligou, quando cê acelerou, passou por mim. Era toda quebrada. Aquele rolê que a gente fez no poço só pra pôr gasolina. Foi? Nossa, o ronco dela, mano. Me surpreendeu de verdade. Da hora, mano. Que da hora. Que ideia top. Obrigado aí pelo comentário. A ideia foi maravilhosa. Nossa, foi mesmo, mano. Foi mesmo. Que da hora, rapaziada. Depois vamos pregar aqui ou aqui no canto. Mano, muito louco. Próxima vai ser da azul, que já ficou pronta. Depois que a hornet ficar pronta, a gente faz da hornet. Aí, rapaziada. Tá forte ou não? Não, calma aí, calma aí. Acho que é mais fácil. Pega de um lado ou pega do outro? Vai. Vai. Não foi? Levanta mais. Calma aí, calma. Calma aí. Tem que se empurra com o pé. Ficou mais alto que o outro, hein? Segura aí. Vai aí. Não. Vai. Baixa. Foi. 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 Agora é bom pôr o cavalete lá na frente. Acho que não precisa, não. Acho que não, né? Não. Não. Faz o seguinte. Aperta o freio aí da frente. Pra não andar. Interessante. Aqui é jogo rápido, mano. Tava mostrando pro Gustavo aqui, ó. Só soltar esse parafuso. Esse central aqui. Os outros ele é de boinha. Tira isso aqui rapidinho. A gente soltando isso, a gente puxa o quadro. Aí deixa a balança no chão, a gente arrasta e põe lá pro outro lado. Já era rapidinho. Aí. Já soltamos o parafuso aqui. Da suspensão. Tiramos ali o parafusão central. Soltou, hein? Acho que soltou, hein? Quer ver? Puxa aí o quadro. Tem o da suspensão. Ah, tá. Aí. Agora soltou. Calma aí que agora essa parte aqui é... É a principal, mano. É agora que assim... A gente vai dar tchau pro quadro antigo, tá ligado? Tipo... Aí o quadro antigo já era. Já era. Depois dessa parte aqui que você puxar, não vai existir mais quadro antigo. Aqui acabou. Nossa. Agora é tudo na nova. Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou até filmar aqui, fazer um story aqui. Aproveitando. Quem não segue, ó. Já vai lá no Instagram do Gustavo. É esse daqui que já tá aparecendo. Vai no meu Insta também, né? Fortalece lá, rapaziada. Custa nada. Já vou fazer até um story aqui. Fazer um boomerang. Quem me segue já tá acompanhando isso daqui ao vivo e a cores. É louco, mano. É isso, rapaziada, mano. Segue a gente lá, fortalece. Vamos que vamos. E é isso, mano. Aí. Isso é louco. Olha o quadro saindo. É aqui que a gente dá tchau pro antigo quadro da Hornet, mano. Aqui acabou. Acabou a história pra esse quadro aqui, ó. Esse daqui já era. Esse é enfeite agora. Olha como é que tá ficando já a Hornet nova aqui, ó. Quadrinho novo. As coisas tudo. Isso é louco, mano. Já a gela tá pronta. Pera aí. Agora os pés estão ficando mais leves. É. Tá, acho que tem que tá torto, tá vendo? Tá. Mas de boa. Calma aí, segura aí. Pera aí, tá aqui. Pera aí, tem que levar um pouco pra trás. Tá aí. Tá aí. Cuidado pra não arraiar o quadro, hein? Tá comigo. Pera aí, levanta um pouco agora. Vai, tem que não sair aqui, não. Saiu. Vai. Não, atravessa ele inteiro. Tá aí, perfeito. Só, hein. Deixa eu levantar mais um pouco. Vai. 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 Malzinho aqui, né? Tá. Já, mas agora... Aí. Balança no lugar, mano. Olha isso. Tá criando forma essa hornet, viu? Ó. Já é outra coisa. Mano, tá bonita, mano. Tá bonita pra caramba. Tudo limpinho. Olha isso, mano. Caraca. Ó. Cê é louco. Ô. Eu tô surpreso, mano. Tá bom. Foi muito mais fácil remontar do que desmontar, mano. Normalmente, a gente, tipo... Ah, não. Desmontar é rápido. É só tirar parafuso e tirar tudo. E a gente tava preocupado na hora de montar, hein? Isso aqui foi o contrário, mano. Muito mais fácil você montar ela do que tirar. Nossa, muito, mano. Não sei se é porque a gente já viu como que desmonta. Nossa. Como coloca de volta. Mas, mano, tá muito show, velho. Nossa, top, mano. Top. Tô animado, hein? Aham, eu também. Eu vou falar uma coisa. Toda hora que eu tô ali fazendo os negócios na Hornet, aí eu fico olhando pra cá. Olha que bonito, mano. É muito doido, porque, assim, foi a nossa primeira moto. É a primeira moto. Quando a gente foi buscar no leilão, a gente não sabia se a moto ligava, quanto ia gastar, se tinha como arrumar, se não tinha como arrumar, se um dia ia conseguir legalizar, se um dia ia conseguir vender. E, mano, a gente fez tudo. Não sabia de nada. Foi na loucura. Vamos testar, se der, deu ou não der. E deu certo, mano. Mas deu certo, já estamos na terceira moto. Hornet é tão, meu, praticamente inteira a moto. A gente tá aqui montando. E montando de novo. Mano, essa moto tá muito bonita. Muito, mano. Vai ficar mais ainda, rapaziada. Vocês vão ver. Porque, assim, essa é a cor da roda original. A cor da moto vai mudar. Vocês estão ajudando a gente a escolher a cor. Então, tipo assim, a cor da moto vai mudar. A cor da roda vai mudar. Vai mudar tudo na moto, mano. Então, ela já é bonita. Vai ficar mais bonita ainda. Mano, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Nossa, mais uma missão concluída. Vamos só baixar ela aqui. Aham. Baixar ela por no chão pra ver se a balança tá bem presa. Tá funcionando? Não, e agora? Acho que agora a gente vai ter que levantar ela com o macaco pra baixar. Porque tá com a balança, tudo tá pesado. Você acha que você aguenta aí? Tá com suspensão, você vai puxar pra cima e ela vai abaixar. Então vai. Se aguentar, é nóis. Vai. Não é que ele aguentou. Ai. Que susto, mano. Eu esqueci que você tinha colocado o pezinho, mano. Nossa. É doido. Que susto. Já se colocou o pezinho? Que susto. Aí, ó. Tá com o pezinho aqui. Quando eu vi ela tombando, eu falei pronto. Foi pro chão. Já era. Aí. O mais difícil já passou. O mais difícil já foi. Agora é menos esforço, né? Porque era muita coisa pesada. Agora é o que você é mais velho. Ô, tô ansioso pra dar um rolê nela, mano. E eu também tô. Nossa, tô ansioso, mano. Só quero escutar o barulho do motor dela. Nossa, sabe por que eu tô mais ansioso? Por quê? Porque trocou todos os cabinhos de acelerador, embreagem, tudo. Limpou tudo. Trocou as velas. Nossa. Então ela vai tá macia. Vai tá, mano, limpinha. E tipo assim, pelo que a gente viu quando a gente ligou, tipo, não tava falhando nada a carburadora. Então é só pegar e andar, mano. Ô, a gente pode só colocar um banco, deixar a traseira assim, pra dar uns grauzão, raspar a traseira? Pode. Pode, não pode? Se conseguir raspar a traseira assim, ó. Aí tem que chamar alguém que saiba. Porque eu e você ferrou, mano. Conseguiu. Já arranca já pra fazer o aliminador de rameiro. Já era. A famosa churrasqueira. Já era. Então é isso, rapaziada. Mais uma missão. A gente conseguiu terminar. Mais uma missão aí. A gente montou a balança na moto. A gente tava esperando que fosse muito mais difícil. E a gente tá conseguindo bem, mano. Tá conseguindo bem. Foi a primeira moto. Minha e do Gustavo que a gente desmontou ela inteira. E montou de novo em um outro lugar, mano. Tipo assim, é uma experiência muito da hora. Muito doida mesmo. Até então, todas as outras motos que a gente tinha pego. Era mais carenagem. Trocar uma roda, um pneu. Trocar a hora. Essas coisas eram coisas simples. Agora essa daqui, a gente fez uma coisa mais complexa, mais difícil que a gente conseguiu, né? Tiramos de letra, mano. Não, conseguimos. Passamos um sucesso. Mas, mano, conseguimos, né? A parte mais crítica já tá montada, já tá pronta. Eu posso falar que daqui pra frente é só alegria, né, mano? Não, agora é só terminar de montar elas e fazer o teste andando, né? Andando, é. Esse que vai ser o teste final, mas eu tô confiante porque foi tudo perfeito. A moto tá top demais. Esse teste vai ser o gran finale. Esse vai ser o gran finale. Tão esperado. Será que liga antes do final do ano? Tem que ligar. Tem que ligar antes do final do ano? Tem que ligar. Eu quero ver ela andando antes do final do ano. Mas é isso, rapaziada. Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like, mano. Não custa nada deixar seu like. Ajuda a gente na cor dela, que a gente ainda não decidiu que cor vai ser. Então ajuda a gente aí, fortalece aí, deixa no comentário que cor você gostaria que fosse essa Hornet. Obrigado a todo mundo que assistiu até o final. É nóis. Domingo que vem tem mais vídeo do Hornetão do leilão. Porque, como eu falo pra vocês, até ela ficar pronta, todo domingo vai ter vídeo dela. Beleza? Tamo juntão. É nóis. Beijo pra vocês e fui! Tchau.